É, torcedor vascaíno e a preparação para esse jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense segue a todo o vapor. A lista de relacionados do Vasco da Gama foi divulgada nesta tarde de hoje com muitas ausências e muitas novidades. E é claro, a gente vai trazer tudo aqui a vocês sobre como o Vasco da Gama enfrenta o Atlético Goianiense amanhã em Goiânia. Vamos falar também sobre algumas movimentações de mercado que o Vasco da Gama está fazendo. Tem atacante saindo. A barca desta janela de transferências já começou a ser montada e a gente vai trazer essa novidade a vocês. E é claro, como toda saída, tem que haver uma reposição e o Vasco vai atrás dessa peça do mercado da bola. Além disso, tem informação também sobre Gabriel Peck. O Cria realmente está com um desejo enorme de jogar ao lado de Felipe Coutinho e fica-se aí para o torcedor vascaíno. Já pensou essa dupla de Coutinho e Peck juntos? Será que iria dar certo? A gente vai comentar sobre isso e explicar o porquê desse assunto. O certo é, boa noite gigante, muito agitado, muito movimentado, com muitas novidades que é claro, você como um bom torcedor vascaíno não poderá perder. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como a gente sempre faz aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Contamos muito com o seu apoio, muito com a sua ajuda, muito com a sua inscrição para ajudar ao nosso trabalho. Inclusive agradecendo aí, é claro, a todos vocês, pois chegamos hoje à marca dos 135 mil inscritos e estamos aí na luta por cada vez mais inscritos no nosso canal. Show de bola, Vascão! Vambora então, sem muita enrolação, falar é claro sobre Vasco, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, é claro, sempre relembrar. A começar aqui primeiramente este Boa Noite Gigante, falando com vocês sobre a preparação para esta partida de amanhã às 7 horas da noite, em Goiânia, contra a equipe do Atlético Goianiense. Hoje foi realizado o último treino no CT Moacir Barbosa, antes de enfrentar a equipe do Atlético no estádio Antônio Ascioli. E o Vasco da Gama, neste treino, já começou a se preparar com relação a quem iria e não iria estar à disposição do técnico Rafael Paiva para este jogo de amanhã. Tanto que no treino de hoje, Payet, Alex Teixeira, Souza e Felipe Coutinho não treinaram com o grupo, treinaram separados. Pois os quatro jogadores não estarão à disposição do técnico Rafael Paiva para amanhã. Os quatro atletas não viajaram com o grupo para a Goiânia e exatamente por esse motivo não estarão à disposição do técnico Rafael Paiva. Está aparecendo aí na imagem a vocês a lista de relacionados do Vasco da Gama. O que a gente pode ver de novidade. Além, é claro, das ausências de Coutinho, Payet, Souza e Teixeira, o Payet, de acordo com o próprio Vasco da Gama, motiva aí por conta da lesão que teve. No caso, o departamento médico do Vasco já o liberou. Porém, o atleta ainda precisa aprimorar a sua parte física. Vasco, inclusive, informa que o jogador está em fase avançada de transição, mas ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva e por isso não viajou. Além das ausências de Payet, temos também as ausências de Souza, Coutinho e Alex Teixeira. Informação é que os três treinaram juntos nesse último mês, separado, é claro, do Vasco da Gama, porque ainda não haviam sido oficializados, como os novos reforços do Gigante da Colina. Se apresentaram, sim, em boas condições. Não à toa, desde o momento que chegaram, o Vasco vem treinando junto ao grupo, mas ainda não estão 100% para serem relacionados. Exatamente por esse motivo, ficaram de fora e não irão enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Além desses quatro, João Vitor. Atleta evolui no tratamento com atividade no campo, vem sendo acompanhado da fisioterapia, mas também ainda não está à disposição do técnico Rafael Paiva. E o Estrela, que realizou uma operação nesses últimos dias para ajustar o problema congênero, também está de fora, segue o protocolo com o Despe, realizando o trabalho junto à fisioterapia. Então temos aí esses seis desfalques. João Vitor, Paillet, Estrela, Coutinho, Souza e Alex Teixeira. Além desses seis desfalques, temos mais dois. Dois desfalques que vêm desde o início do ano, que é o Jair e o Paulinho. Mas pelo menos temos boas notícias a trazer aqui a vocês sobre esses dois atletas, porque o Vasco hoje postou uma imagem, através das suas redes sociais, dos dois trabalhando juntos. Os dois dando uma volta no campo. E que bom, porque os dois já estão calçando chuteiras. O que significa que o tratamento está, cada dia que passa, mais avançado para o retorno desses dois atletas. Atletas que sofreram lesões muito parecidas, romperam aí o ligamento do joelho. O Jair no início de fevereiro e o Paulinho, salvo engano, no final de janeiro. Dois atletas muito importantes para o grupo. E os dois já vêm realmente avançando nesse tratamento. E o quanto antes a expectativa é que eles fiquem à disposição do técnico Rafael Paiva. Inclusive, além da imagem postada pelo Vasco da Gama dos dois juntos correndo, o Jair colocou uma imagem nas redes sociais já trabalhando com bola. Olha que legal, está aparecendo aí na imagem a vocês. E o Jair aí nesse momento trabalhando com bola, já brincando aí com a bola no pé. Trabalhando em tricones, é claro, não está ainda à disposição do Rafael Paiva para entrar num jogo de futebol, num ritmo rápido e intenso. Mas o fato do Jair já estar trabalhando com bola é muito importante. A expectativa inicial, principalmente devido a ser uma lesão tão grave, tão séria, era que o Paulinho, aliás, Paulinho e Jair retornassem apenas no mês de setembro. Mas olha, meu amigo, já que estamos em julho e o Jair já trabalha com bola, talvez até antes do prazo esses dois jogadores possam estar à disposição do técnico Rafael Paiva. E ainda sobre a lista de relacionados, temos também algumas novidades a trazer aqui a vocês. Uma novidade é sobre o Adson. O Adson viajou para a Goiânia, até o momento está junto com a delegação, mas ainda é dúvida, tá? O Adson não está confirmado no time titular para essa partida. Do motivo, o Adson teve um edema na posterior da coxa direita e há, sim, dúvida quanto à presença dele nessa partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. Porém, por ser uma peça tão importante, o Vasco resolveu bater no martelo e levá-lo para a Goiânia. Amanhã, quarta-feira, o jogador vai ser avaliado para ver se terá condições ou não de enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. É chato. E é claro, assim como a gente falou no Fala Gigante, voltamos a bater nessa tecla aqui. É importante, internamente, o Vasco buscar saber o que está acontecendo. Por que tanta lesão? Por que tantos desfalques? Por que tantos problemas físicos? Isso, na minha opinião, sinceramente, não é normal. E com relação ainda à lista de relacionados, temos alguns retornos. Caso de Pablo Galdamês, jogador, volta a ser relacionado para uma partida do Vasco contra a equipe, dessa vez, do Atlético Goianiense. E temos também uma presença muito legal, que é a presença do atacante GB. O GB, que é um cria aí, né, da base Cruz Maltina, perdão, está aí, nesse momento, na lista de relacionados, o técnico Rafael Paiva. O jogador vai voltar a fazer parte do elenco profissional numa partida oficial após mais de um ano fora aí da equipe profissional do Vasco da Gama, por lesão. O atacante, que é uma das maiores promessas da base Cruz Maltina, um jogador jovem de apenas 19 anos de idade, inclusive completou-se 19 apenas nesse ano de 2024, ou seja, ainda tem um sub-20 longo para fazer. Dia 15 do mês passado, ele chegou até a marcar um gol contra a equipe do Madureira pelo Campeonato Carioca, mas vem treinando junto ao profissional nesses últimos dias, e exatamente por esse motivo está desfalcando o sub-20. Era um atleta, assim, que sempre foi colocada nele, muita expectativa. É um jogador de 1,90m, alto, muito bom, assim, centro-avante nato, né, aquele camisa 9 de gabarito. Um jogador que se destacou muito na temporada de 2022, ainda no sub-17. Ele, em 39 partidas, marcou 22 gols, e pelo destaque que tinha nessa categoria do sub-17, ele subiu ao sub-20, e também fez seus golzinhos no sub-20, mesmo sem idade, para tal, marcou 4 gols em 9 partidas. Esse destaque fez com que o GB chegasse ao profissional já no ano passado, fosse relacionado para alguns jogos, mas, infelizmente, essa lesão o tirou dos gramados. Vem se recuperando, no início desse ano ele já estava no processo final de recuperação, ele ficou liberado para retornar aos gramados em meados ali de maio, final de maio, meio de maio, perdão, e aí agora, Rafael Paiva, como não tem o atacante Cleiton, assunto que a gente vai entrar inclusive agora, o GB ganha essa oportunidade na lista de relacionados para ser o substituto do atacante Pablo Verrete. Boa notícia, né, torcedor, saber aí que o GB está à disposição para essa partida de amanhã. Inclusive, só para fechar aqui essa parte da viagem, Pedrinho não viajou com a delegação para a Goiânia, a gente não tem informações se ele vai viajar com o voo fretado, ou ele vai amanhã, porém hoje ele não embarcou, né, junto ao grupo para a Goiânia, porém, Marcelo Santana, que é o diretor executivo, e Felipe viajaram com o grupo para o local. E já agora entrar no assunto sobre essa ausência do Cleiton aí na lista de relacionados. De fato, o Cleiton não está relacionado para esse jogo, porque nem sequer está no Brasil. Havia uma grande expectativa dessa transferência do Cleiton, um jogador que o Vasco pagou de exatos 18 milhões e meio de reais no início do ano. Um atleta que foi um pedido do técnico Ramon Dias, não especificamente o Cleiton, mas um jogador da posição. O Vasco entendeu viável pagar esse valor pelo atacante que havia se destacado na temporada pelo Casapia, pagou pelo atacante que nada fez no Vasco. O Cleiton não tem sequer um gol com a camisa do Vasco da Gama. E pelo Vasco entender que foi um alto valor investido e um jogador que talvez não seria importante para o elenco, o Vasco internamente viu-se a necessidade de buscar um novo clube para o atleta para que o Vasco da Gama pudesse pelo menos recuperar parte do investimento feito. Então exatamente por esse motivo, o Vasco buscava no mercado um clube para que o Cleiton viesse a jogar. E é claro, o mercado forte do Cleiton é o mercado do futebol português, porque na última temporada ele foi bem por lá. Então com isso, o Vasco chegou à definição com o clube Rio Ave. Rio Ave que inclusive foi na última temporada o 11º colocado do campeonato português. O Cleiton já viajou para Portugal, já viajou inclusive, é claro, para se apresentar ao Rio Ave, o seu novo clube. E o Vasco vai emprestar o Cleiton ao futebol português até o meio do ano que vem. Jogador aí que se destacou pelo Casapia, teve os seus golzinhos, teve os seus momentos, mas no Vasco da Gama inclusive, infelizmente, né, não conseguiu ter aí nenhum tipo de jogo bom. E exatamente por esse motivo, o Vasco buscou o empréstimo do jogador. Então o Cleiton, que veio para ser o reserva do Verrete, não conseguiu assumir nem sequer tal função. E é claro, mais do que nunca, fica nítido nesse momento que o Vasco terá que ir ao mercado procurar um substituto para o nosso camisa 99. Até o momento, o Vasco chegou a negociar com o Andrés Von Bergar, também um atacante argentino, muito semelhante ao Pablo Verrete. Porém, o Vasco não avançou nas tratativas. Por quê? Porque durante o momento que o Vasco negociava com o Andrés Von Bergar, o empresário de jogador também negociava com os outros clubes, com alguns outros clubes. O Vasco, sabendo disso, ficou muito chateado com a situação, recuou no negócio exatamente por conta disto que o Andrés Von Bergar não veio tirar a camisa do Vasco da Gama. Inclusive, a grande expectativa é que ele retorne ao São Lourenço. Está tudo encaminhado para isso. Mas, evidencia mais do que nunca através dessa movimentação do Vasco mercado de ir atrás do Andrés Von Bergar com a sede do Cleiton é que o Vasco vai buscar um nome para ser o seu centroavante. Não o titular, mas para ser essa peça de reposição caso o Pablo Verrete venha se ausentar em alguma partida. Mas o Vasco aí de olho no mercado buscando um nome para substituir agora a saída do Cleiton, jogador que veio do Casa Pia e é claro, infelizmente, não deixará saudades para o torcedor. E falando aqui em movimentações de mercado, a gente vai entrar já já no assunto de Emerson Rodrigues porque temos algumas novidades importantes a trazer aqui sobre esse atacante que foi anunciado hoje. Antes, porém, eu quero falar com vocês sobre Gabriel Peck porque o Gabriel Peck, torcedor vascaíno, ele deixou muito bem claro desde o momento que o Coutinho foi anunciado o quanto ele é fã do Coutinho. Gabriel Peck tem uma foto muito pequena, inclusive, ao lado do Felipe Coutinho dentro de São Januário. O Peck é um cria da base do Vasco da Gama e quando o Peck estava acendendo, aliás, enquanto o Coutinho estava acendendo no profissional, o Peck era um jogador que estava ali ainda nas categorias de base com o sonho de vestir a camisa do Vasco da Gama profissionalmente. Peck conseguiu realizar o sonho de jogar profissionalmente pelo Vasco, o Coutinho conseguiu brilhar no Vasco da Gama como profissional, ser vendido e agora volta o Cruz Maltino. E o Peck, aquele garotinho que olhava para cima e via o Coutinho como seu ídolo, vê hoje o Coutinho voltar ao Vasco da Gama. E o Peck, que tem o Coutinho como ídolo, via-se na expectativa de um dia vestir a camisa do Vasco ao lado do Coutinho uma temporada após a sua saída ver o seu ídolo voltar ao Vasco. Então o Peck só fala do Coutinho. Peck, inclusive, neste último sábado mandou um recado ao Coutinho e falou exatamente sobre essa idolatria que tem pelo Couto, mencionou ele aí no vídeo, né, comemorando o retorno do Cria, dizendo que seria um sonho para ele ver o Coutinho voltar ao Vasco. Ele ainda diz, infelizmente, eu não poderei estar aí para realizar o meu sonho que é jogar com você. Então ele deixa muito bem claro que por ele mesmo ele estaria no Vasco da Gama jogando ao lado do Coutinho. E para deixar aí o torcedor Vasco muito iludido, né, quanto a esse assunto, o Peck hoje ele veste a camisa do Los Angeles Galaxy do futebol norte-americano e, é claro, vem brilhando muito por lá, como já era, inclusive, o esperado. O Peck é um baita de um jogador. Os números dele são excepcionais. São 23 partidas, 9 gols marcados e 9 assistentes. Assim, surreal o que o Peck hoje faz no futebol norte-americano. Ele está aprendendo inglês para conseguir desenvolver melhora no futebol dos Estados Unidos. E, nessa aula de inglês, o Peck, ele colocou no Instagram English Today Class, é, Today Class, perdão, ou seja, a aula de inglês de hoje. E aí, ele coloca várias frases que ele está escrevendo em inglês. E uma dessas frases está escrito o seguinte, I consider Coutinho on my idol. Acho que é isso que está escrito on my idol. As my idol, perdão, que ele está dizendo eu considero o Coutinho como o meu ídolo. Então, assim, o Peck, numa aula de inglês dele, ele está escrevendo num caderno e colocando nas redes sociais do nada. Eu considero o Coutinho meu ídolo. Assim, simplesmente o Peck não pensa em outra coisa que ensinando o Coutinho. E aí fica, né? Alô, Pedrinho! Alô, diretoria do Vasco! Por que não sonhar com o retorno do Peck ao Vasco? Será que dá para pensar nisso? Não sei. Eu sei que o Peck se dependesse apenas dele já estaria aqui no Rio de Janeiro para jogar ao lado do seu grande ídolo. Concorda, torcedor? Deixe aí a sua opinião nos comentários. E olha, para fechar aqui o vídeo, falar com vocês sobre Emerson Rodrigues. Poso atacante colombiano foi anunciado hoje pelo Vasco da Gama. Atleta aí de 23 anos de idade, cria das categorias de base do Milionários da Colômbia. Jogador que esteve nesta última temporada no mesmo Milionários. Passou também por Inter Miami. Está muito animado com essa chegada ao Brasil. O Emerson que inclusive é um nome Emerson Rivaldo Rodrigues é o nome completo dele com uma homenagem a dois atletas brasileiros. Rivaldo, aquele mesmo campeão da Copa de 2002 e o Emerson é um volante que participou de 97 a 2006 das convocações da seleção brasileira. Um jogador assim de muita qualidade que brilhou salvo engano com a camisa do Milan da Itália. Então o jogador que já tem no nome o Brasil, a brasilidade. Seus pais, seu pai principalmente é um amante do futebol brasileiro e o Emerson está realizando segundo ele um sonho em vir para o Brasil. E é claro que a gente traz as palavras de Emerson Rodrigues exatamente sobre essa chegada ao Vasco da Gama e o seu sonho de vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. Primeiro que tudo agradecerle a Deus por a oportunidade ao Vasco por abrirme as portas. A verdade que estou muito feliz de poder estar aqui. Sempre para mim e para a minha família foi um sonho jogar. E, bom, somos muito muito fãs do Brasil, do jogo bonito. E, então, a verdade que estou muito feliz de estar em Brasil e mais em esta instituição como Vasco. Bom, a verdade que estou feliz. Bom, vim preparado para ajudar ao equipe para aportar esse granito de arena. Creo que é uma instituição muito linda, muito bonita, uma cidade com uns aficionados também muito e acho que vamos a conseguir boas coisas e momentos muito lindos. então vim com a melhor atitude, com a melhor energia, com ganas de jogar, de demonstrar para que vim e para que estou aqui. Então, creo que vamos dar o melhor. Então, como vocês viram aí, Emerson Rodrigues, de fato, muito animado, muito feliz em vestir a camisa do Vasco da Gama e a gente espera, é claro, que aqui no futebol brasileiro o atleta possa se destacar. E ele também falou sobre a sua ambientação no Vasco e mandou um recadinho aí para você, torcedor vascaíno. E a gente aqui, das lentes da Vasco TV, mostra a você, torcedor cruzmaltino, as palavras de Emerson Rodrigues e principalmente o que ele espera de você como torcedor e dessa sua passagem pelo cruzmaltino. Sim, já vi alguns partidos, vi a instituição, o estadio, essas maravilhosas canchas, as pessoas que estão aí comigo, de verdade, que é muito lindo tudo. Bom, vim ao Rio há pouco, mas não conheci-o assim, mas a verdade que para mim é um sonho estar aqui e eu sei que para a minha família e todos lá estão muito contentos de eu poder estar aqui. Que alientem, que sempre estem aí, vejo que é uma hinchada muito caliente, muito apaixonada por este escudo e eu sei que vamos ter momentos muito lindos e com seu apoio e com sua energia vamos ter muitas vitorias e vamos ter este escudo adelante, este campeonato e vamos conseguir muitos trofeos com o favor de Deus. Então, espero tenerlos aí alentando, cada partido que isso é muito bom para nós, para o nosso estado anímico e tudo. eu sei que esta família é muito linda e vamos conseguir coisas muito boas. Visione, vamos pronto. E aí, torcedor vascaíno, animado com o Emerson Rodrigues, o atacante colombiano vai dar certo com a camisa do Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gante, o último vídeo desta terça-feira e amanhã, às 7 horas, dia de Vasco da Gama, quarta-feira, voltaremos aqui para trazer ainda mais novidades sobre o nosso cruzmaltinho. Se inscrevam se vocês curtiram o nosso vídeo. Chegando aqui pela primeira vez, não deixem de se inscrever para voltar depois e continuar acompanhando o Vasco através do nosso trabalho. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como sempre, falamos aqui, saudações Vascaínas! a matéria, saltações e, como sempre, não deixem de se inscrever para até o próximodo Você é America 1hb alan e, como sempre, que, como sempre, também éigualdade. Obrigado.